Fala aí, pequeno gafanhoto! Tudo certo? Sou o Gilberto Stockler e vou te mostrar nesse vídeo duas formas diferentes de você limpar o banco de couro, mas que chamem a atenção do seu cliente, tá ligado? E você possa cobrar um pouco mais, porque esse é o nosso objetivo. Aliás, o meu objetivo com o canal Escola Pra Detailers é fazer você mudar a sua cabeça, cara, cobrar mais, entregar serviço melhor em menos tempo, certo? Então não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque tem uma surpresinha lá no final que eu vou te falar depois, beleza? Bom, meu querido, eu não posso deixar de te pedir já no começo do vídeo para você se inscrever, beleza? Porque toda segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, tem vídeo aqui no canal. E para você deixar aquele like, cara, você interagindo aqui com o canal, o YouTube entende que o meu canal tem relevância e mostra ele para mais pessoas, ele entrega esse vídeo para mais pessoas. E eu acho assim, cara, se você foi ajudado com esse vídeo, por que não você ajudar mais pessoas? Então deixa aquele like lá que você vai me ajudar e muito, beleza? Bora para o vídeo. Bom, meu querido, a primeira forma de você fazer isso é a seguinte, é aquela tradicional escovada na mão que a gente faz. Só que, velho, vamos ser bem sinceros, quem aqui está me acompanhando no Instagram, aliás, se você não está me acompanhando no Instagram, vai lá, Escola Pra Detailers, Dica em Tempo Real, Stories, coisas que você não vai ver aqui, então são conteúdos diferentes, eu preciso que você vá lá e me siga no Instagram. Cara, você sabe que eu era o cara bem tipo ogrão da estética automotiva, eu falava para você se virar com qualquer coisa, só que a minha percepção com relação a como o cliente me vê mudou bastante. Então, porra, cara, teu cara vai lá, teu concorrente usa uma escova de roupa para fazer o banco, o cara cobra R$50. Cara, você mostrando o teu equipamento diferente, tua forma de trabalho, teu cuidado, cara, você pode sim cobrar mais. É que nem eu falo aqui, cara, eu vou te dar uma bela de uma dica de graça, essa é para você, tá? Quando o teu concorrente, quando o teu cliente chega para você assim e fala assim, não, mas fulano vai mais barato. Você vai chegar para ele e falar assim, velho, o que ele te entrega por esse preço? Certo? Cara, pergunte para o cliente, eu gosto de falar que na venda ganha quem pergunta mais. Então, se o teu cliente não sabe responder aquilo que você perguntou para ele, ele perdeu. Por quê? Porque você vai falar assim, caraca, velho, você está comprando um negócio de um cara que você não sabe nem o que você está levando. É tipo você comprar um celular no Mercado Livre sem saber a fonte certa daquilo ali, entendeu? Cara, e você viu vários casos de gente recebendo tijolo no Mercado Livre porque comprou um iPhone baratão. Então é isso, cara, às vezes o barato sai caro, mas você como profissional tem que fazer o quê? Mudar a percepção do seu cliente. Então, cara, escovinha da Kers, bonitinha. Olha lá, vai pegar, a primeira forma é a tradicional. Olha, limpadorzinho de couro, você vai fazer isso aqui. Essa é uma das formas, certo? Olha lá, vai escovar bem. Beleza? Aí você faz videozinho, você faz Reels, aproveita o Instagram que está o Reels em alta e comece a fazer vídeo por Reels porque vai ter um alcance maior, você vai conseguir talvez atrair mais clientes. E é de graça, né? Toalinha úmida para remover, certo? Normal. Eu aconselho você aspirar todo o carro, tirar todo o pó, fazer toda a parte de limpeza e depois fazer banco. Por quê? Porque se você revitalizar, vai espirrar produto, aí você vai ter que refazer o serviço. Então deixa para revitalizar os plásticos depois, beleza? Essa é a primeira dica, essa é a primeira forma. A segunda forma é a seguinte, Giba, por que você está falando rápido para um caralho? Porque são cinco países, mas a cliente vem buscar esse carro seis e dez. Tá louco? Posso jogar Giba? Posso jogar direto. Aliás, isso é uma dúvida da galera lá no Instagram que eu, cara, tirei isso da cabeça da galera. Qual produto eu posso jogar direto no banco? APC? Aqueles APC fortes que vem para diluir, cara, eu não aconselho porque são fortes de verdade. Tá, então aqui, esse teste do limpa-cor da cartilá que eu já fiz, é de boa. Tem outros limpa-cores também que você pode fazer isso, tá? Então eu sei que é um produto que não vai me dar B.O. Ó, primeira. Pode, Giba, posso deixar agindo? Cara, depende do estado do banco, tá ligado? Eu gosto de fazer por partes, por quadrados. Eu não jogo aqui, deixa escorrer. E a segunda forma é na escovinha. Cara, olha, dá uma olhada nisso aqui. Essa maquininha eu comprei para farol. Deve ter vídeo no canal dela, né? Cara, dá uma olhada aqui, dá uma maratonada nos vídeos. Que deve ter vídeo nela. Aliás, faz um favor para mim, não sai do vídeo. Essa é a dica que eu queria te dar. Não sai do vídeo antes dele acabar. Por quê? Porque o YouTube vai te indicar dois vídeos baseado naquilo que você mais consome aqui no YouTube. Beleza? Então assim, tipo, cara, aquilo que você mais consome ele vai te indicar dois vídeos meus e pode te ajudar, certo? Então aqui, ó, isso aqui que é diferente. São duas coisas diferentes, ó. Tem para tirar o bagulho. Uma escovinha também da Kers, só que de velcro. Pratinho da Nasiol. E maquininha R75 da Kers Mini. Beleza? Dá uma olhada lá que tem vídeo. Ou melhor, vou facilitar a tua vida. Vou pôr o vídeo aqui em cima no card e você assiste lá. Cara, vai ligar ela no mínimo. Olha lá, ó. E podem... Maquininha levinha. Fique tranquilo, pequeno gafanhoto, que não vai estragar o banco, certo? E se você trabalha com ela no mínimo. Beleza? Escovinha não é dura. Fique tranquilo. É na mesma pegada dessa daqui. Certo? Vai fazer a mesma coisa. Falei para você que ia espirrar, né? Eu avisei antes do começo do vídeo. Olha lá. Vou limpar com a toalha úmida. Vou fazer com a toalha seca. Acabamento e depois hidrata. Aplica aquilo que você tem costume de aplicar depois que você faz a limpeza do banco. Beleza? Cara, por favor. Curta esse vídeo aí, cacete. Porque, olha, eu suei aqui para fazer esse vídeo para você. Dando duas dicas legais. Giba, mas a máquina é cara. Se você já tem essa máquina, ou se você tem alguma outra máquina que dê para fazer esse serviço, que não seja tão agressiva, dá para fazer, cara. E que nem eu te falei. Tudo é argumento de venda. Você fala para o cliente que vai agir mais profundamente e tal. Que vai limpar. Tudo vale como argumento de venda. Desde que você não minta para o seu cliente, certo? Curtiu o pequeno gafanhoto? Então está aí mais duas dicas para você. Não se esquece. Toda segunda e terça, às 8 horas da noite, vídeo aqui no canal. E o que eu tenho para falar mais? Tudo que eu usei aqui, tudo que eu usei, tudo que eu usei. Cara, você encontra na Geral Ferramentas. E você tem cupom de desconto de seguidor. Escola5. Todos os links que você precisa saber estão na descrição e no primeiro comentário. Certo? Beijo do gordo. Tchau.